Então, afasta a perna, mantém a ponta do pé bem viradinha para cima, respira fundo, só para dar uma esticadinha. Agora vem, querida. Isso, estica, respira fundo, isso, desce o braço, joga lá para o lado, puxa. Trocou de lado, puxa o outro. Mantenha a ponta do pé virada para cima e força para encostar a parte de trás do joelho no chão. Aí, muito bom. Fechou um pouquinho, sobe a ponta do pé, alonga lá na frente. Braços atrás, estica bem a perna, respira, assopra, de novo, inspira, assopra, só mais duas dessas. Respira, assopra, mais uma, assopra. Muito bem. Deixa a mãozinha do lado, olha para o lado, força, olhando para lá, para trás. Abre os ombros. Troca de lado. Segura, segura, força, a ponta do pé para cima. Aí, voltou para o meio, joga os ombros para trás, pescoço para frente. Respira. Assopra. De novo. E assopra. Olhou para trás. Voltou. Tenta manter a postura retinha. Puxa o braço. Pega lá embaixo do braço. Puxa. Isso. Olha para o lado de lá. Está certo. Certo? Toca. Puxa o outro. Essa aula eu vou fazer com intervalo entre cada movimento. Mas com toda aula vai ser igual. Então o pilates é um pouco mais chato porque ele não tem muita mudança, tá? Mas a diferença que eu faço no meu é os movimentos contínuos. Um grudado no outro, sem parar. Então, essas semanas a gente vai aprender a execução deles. E aí quando a gente estiver fazendo todos os sete movimentos, inclusive eu, aí a gente vai evoluir mais bem, tá? Soltou. Não tenho certeza se eu vou dar os sete movimentos hoje para vocês. Roda um pouquinho aqui. Fazer os quatro primeiros para ver como é que vocês vão se sair. E eu quero que vocês entendam direitinho como é cada execução de cada movimento. Aí roda para frente. Porque em muitas academias que a gente vai, eles não explicam as posturas reais. E aí você acaba se machucando. Aí, muito bem. Muito bom. Nós vamos começar com o primeiro movimento que chama-se O Sem. O nome exatamente, eu não sei explicar o porquê. Esse vocês já fizeram é o aquecimento. Olha. Pode deitar. Lembrando o seguinte. Quando vocês subirem, vai travar o abdômen. E tenta não deixar descer mais. Vou mostrar a execução real do movimento para vocês entenderem. E a explicação da respiração para poder fazer depois. É o queixo no peito. O movimento real é aqui. Então, é o seguinte. Cada balanço você vai respirar. Cinco vezes. Respira, respira, respira. Assopra, assopra, assopra. É o seguinte. A perna, ela vai estar grudada uma na outra. O joelho não vai estar muito duro. Ele vai estar um pouquinho esticado. E o pé projetado para frente. Não esticado demais também. Só uma projeção. E apertadinho. Esse é o correto. O educativo é esse daqui. Tá? A cabeça. Não pode fazer isso. Tem que travar. Tá? Não tem travada. Muito bem. Posicionou. Deita a cabeça no chão. Respira fundo. Assopra o ar. Sobe o tronco. Travei. Apertou o joelho. Subiu a perna. Balançou. Balançou. Deixa o poder de cima. Ele quer entender que ginástica é essa. Continua. Respira fundo. Aperta o joelho no outro. Aperta o tornozelo no outro. Queixo no peito olhando para o umbigo. Só mais duas. De novo. Aí parou. Relaxou. Respira. Joga os braços lá atrás. Assopra. Puxa. Respira. Joga atrás. Presta atenção na execução do segundo. Esse chama-se saca-colha. Vai puxar. Agora a gente vai fazer o real. Tá, Zônio? Assopra. Respira. Assopra. Respira abrindo. Pelo lado. Fecha. Aí, olha lá. Respira. Assopra. Ainda não faz não. Presta atenção na minha cabeça aqui. Olha onde ela está. Respira. Assopra. Ou seja, ela não sai do lugar. Tá? Posicionou. Fica deitadinho. Traz a perna. Nós vamos fazer oito movimentos desses. No mínimo cinco. Certinho, tá? Travou o joelho. Respira fundo. Assopra. Encolheu. Respira. Braço abrindo para o lado. Fecha por cima. De novo. Vai. E vai. Olhando para o umbigo. A cabeça não desce. Bom dia. De novo. E a última. Parou. Desce os pés primeiro. Desce o tronco. Estende uma perna. Estende a outra. E respira. E assim. Presta atenção no próximo. É o estiramento das pernas dobradas. Olha só. Olha primeiro. Não faz. Tá? Respirei. Presta bem atenção como estão as minhas mãos. Olha aqui, ó. Tá vendo os cotovelos? Não pode fazer isso. Aberto. Aí vai. Puxar. Respirei. Puxei. A perna, ela não vai para o lado. Ela vai para o meio, ó. Ela cruza o centro do corpo, ó. Foi para o meio. Voltou. Foi para o meio. E aí. Respira. Assopra. Puxando, ó. Tudo puxa. Então vamos fazer a posição certa primeiro. O joelho direito com a mão esquerda. E mão esquerda no torno a ser. Tronco lá em cima. Então respirou. Assoprou. Foi. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. 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 E oito. Estendeu Relaxou Respira Assopra O próximo é o estiramento das pernas estendidas Até agora, todas a gente já fez, mas sem essa consciência, tá? Presta atenção nas pegadas das mãos também Olha como é a execução dele Respirou Assoprou Travou Vai puxar, ó Uma mão no tornozelo E a outra na ponturrilha, ou seja, a mão contrária da perna no tornozelo E a mão da perna que tá subindo na batata Aí a gente vai Esse é o básico, esse é o correto Bem devagar, tá vendo, ó? Pra quem não pode fazer esse Aqui Tá? Certo? Perdão, o contrário Mão embaixo da coxa Mão no tornozelo E vai Vamos preparar? Vou fazer junto, tá? Cabeça no chão Você que tá em casa, deita de lado Então vocês vão fazer errado Respira Assopra, trava o abdômen Sobe a cabeça Subiu a perna direita Segurou embaixo Segurou embaixo Puxa Tchau 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 Obrigado. E deu. Relaxou. Joga o braço atrás, respira. Assopra. Este que eu vou fazer agora, nem todo mundo vai fazer. Então vou fazer dois jeitos para mostrar como é. Então o básico e o avançado. Olha só. Respira. Assopra. Assopra. Esse é o correto. Porém, nós vamos fazer este aqui. Vai respirar. Assoprar. E respirar. E assoprar. Tá? Vamos lá. Respira. Assopra. Sobe a cabeça. Respira, força para subir. Assopra, desce. De novo. E respirou. Assoprou. Solta todo o ar. Força, respirando. Voltou. Respira. Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Força. Força para subir. Isso. Assopra. Agora eu vou fazer completo, hein. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. 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 De novo. Respirou. Subiu. Inspirou. Desceu. inn Achoso. Espira. Montei a coluna no chão. Assoprou. Respira. Inspira. Assopra. 주ca. Desceu. Assopra. Fico lá e vai. Muito bem. Ai, a bermuda é dessa. Vamos sentar. Fazer um trabalho agora para a coluna, tá? Afasta a perna. Com direção de dois palmos, meçando no joelho. Assim, ó. Medindo, né, gente? Meçando, não sei de onde eu tirei. Medindo. Metria. Aqui tem a mão menor. Tá ótimo, tá bom. Estamos assim, tá? Vou virar de lado para vocês entenderem. Olha. Nesse aqui eu quero a ponta do pé para cima. Então nós vamos trabalhar um exercício que é para a musculatura daqui até aqui. Não vai ter muito a ver com alongamento. Então o movimento vai ser aqui. O braço vai ficar na frente. A gente vai abrir. E fechar. Tá? Vai abrir. Fechar. Mais uma. Fechou. De novo. Mais uma. Afasta um pouquinho só mais a perna. Aí. Agora a gente vai fazer este movimento. A mão vai sair. Deixa a mão alinhada aqui. Vou fazer de frente primeiro. Ela vai subir. E chama-se... Vai parecer uma letra C, tá? Vai subir. Acostou na orelha. Desceu. Voltou. Presta atenção numa coisa. O braço não pode sair atrás da orelha, tá? Respirou. Desceu. Respirou. Desceu. Tá? Vamos lá. E foi. De novo. Olha o pezinho para cima. E vai. De novo. Foi. Mais duas. E a última. Aí, parou. Muito bem. Vocês vão pôr a mão no colchão agora. Que horas são aí, Sônia? Tá ótimo. Mão no colchão. Vai tirar o bumbum do colchão. Eu quero a mão no colchão. Tenta pôr ele virado assim, ó. Tá? Pra não machucar a mão mesmo. Vai esticar a ponta do pé. Forçar o ombro pra trás. E tirar o bumbum. Só isso. Mantenha assim. Tá? Fazer de lá. Pra o pessoal entender. Ó. Faz tua perna. Mão aberta. Força o ombro pra trás. Respira fundo. Assopra. Sobe. Segura. Isso. Olha pro umbigo. Respira. Vem afastado primeiro. Respira. Força o ombro pra trás. Não deixa ele fazer isso aqui não. Tem que deixar ele aqui em cima. Tá tremendo. Aí, desceu. Flexionou o pé. Joga lá pra frente. Pra alongar. Voltou. Agora eu quero a perninha juntinha. Flexionado do mesmo jeito. Braço vai ficar aqui em cima, ó. Vou fazer isso aqui. Vai respirar. Descer. Respirar. Ó o dedão. Encostado, tá? Vamos lá. Subiu. Queixo no peito. Inspirou. Desceu. De novo. Fica esse joelho. Aperta o tornozeiro no outro. Aperta o tornozeiro no outro. Passa atrás, tá? Joga os ombros pra trás. Flexiona bem o pezinho. Nós vamos tirar o quadril do chão de novo, tá? Respira. Aperta o tornozeiro no outro. Subiu. Fica lá. Olha pro umbigo. Segura. Põe o ombro pra trás. Põe o ombro pra trás. Não deixa fazer isso. Abre. Respira. Respira. Aí, volta. Vai sentir punho, vai sentir tudo. É normal. Só que você vai ver que vai dar uma melhorada aqui. Alonga na frente. A culpa é dela. Segura. É dela mesmo. Respira. Assopra. Inspira. E assopra. Muito bem. Esse movimento parece simples, mas não é. Se você está na pontinha do colchão aqui, ó. Chama-se rolinho. Só que eu quero que o colchão C fique assim, ó. Tá? Reto. Deita na ponta reto dele. Você encaixa também. Deita na ponta reto. Olha a execução do movimento real, tá? Talvez nem todos consigam fazer, mas... Sente em cima do colchão, dona nativa. Isso. Bem em cima dele. Não pode ficar fora dele. Ó. O movimento é esse aqui. Vai segurar. E vai de novo. Ui! Vai segurar. Não pode pôr o pé no chão. Tá? Aí as variações dele. Segura afastado. Pezinho no chão. Então, aí, vai. E volta. Esse movimento, gente, trabalha o labirinto, o abdômen, realinha as vértebras da coluna e alonga a musculatura da coluna. Ou com a perna aberta é mais fácil. É. É. E voltando o pé no chão. Bom dia, bom dia, bom dia. Ó. Faz assim. Segura tua perna afastada. Assim primeiro, pra vocês sentirem. Tira. Sinta o equilíbrio de vocês primeiro, ó. Vamos sentir o equilíbrio primeiro. Tira o pé do chão. Aí. Isso, ó. Aí. Isso daqui é um trabalho de abdômen. Aí, dona Latina. É isso aí. Segura aí. Aí, põe no chão. Deixa o pé virado assim. E vamos lá pra trás, ó. Foi. E aí, voltou. Volta, dona Latina. Vai, isso. O problema é voltar. Ó. É. Isso. Aí, Betina. Não, pode pôr. Por enquanto. Pode pôr. Por enquanto. Vai de novo. Respira. Esqueci uma coisa muito séria. Desculpa. Respiração. Olha como é a respiração, ó. Respira. Assopra. Retira. Aí, dona Latina. Puta que... Vai. Respira. Vai. Foi. Voltou. Aí, quase. Aí. É isso, dona Latina. Só que é o seguinte. A linha da... Cuidado com esse impulso, ó. Um erro aqui, ó. Isso aqui. Não pode, tá? Fazer o impulso. Como se tivesse engessado, ó. Eu desço de respiro. Solto. Vou. Foi. Voltei. É um eixo. Eu tenho que estar travadinho, ó. De novo. Vamos fazer junto. Respira. Assopra. Vai. Sem ar. Voltou. Aí. Pra voltar, respira. Volta. Uma hora vai... É o abdômen que comanda. Você pensa que todo mundo tem essa parte física pra você? Ó, ela tem. Vai, vai, rapaz. Vamos lá de novo. Respira. Mário. Pra voltar, respira. Pra voltar, pode respirar ou não. Vou mostrar dois jeitos, ó. Respira. Não faz. Assopra. Fui. Tô sem ar. Voltei. Sem ar. Agora fazendo com o ar, ó. Tem diferença. Outro detalhe que eu quero que vocês olhem. Olha como é que fica o corpo mesmo, ó. Respirei. Ó a cabeça. Grudada. O tempo todo no queixo. Esse movimento vai trabalhar essa maleabilidade da coluna. Sim. Malévola. Muito bem. Vamos lá. Malévola, hein. Respira. Foi. Respira bem. Aí, dona Natila, viu? Tudo tem uma técnica. Respira. Foi. Olha pro ombigo. Vem. Aí. Isso aí. De novo, vai. Foi. E volta. Aí. Eu quero mais quatro desse. Vai. Fechado. Um fechado. Fechadinho assim, ó. Respira. E volta. Ah, desculpa. Eu não mostrei o real. O real é assim. Vai respirar. Segurar. Aí, ó. Sempre. Tenta não encostar o pé no chão. Respirar. Assoprou. Respirou. Segurei. Tá? Vamos tentar? Vai lá, dona Natila. E foi. Foi. Segurou. Força. Voltou? O outro é mais fácil. O outro é mais fácil. Vamos mais um pouquinho. Vai. Foi. Volto. Aí. Muito bem. Joga o braço atrás. Respira fundo. Tá só. Respira. Isso. Relaxa a coluna. Com o tempo, a coluna vai ficando mais solta e o abdômen vai trazendo vários controles. Porque só fazendo isso... Eu vou criar uma técnica pra vocês, que é da ginástica olímpica, pra gente fazer. Cambalhota. Algumas coisas assim. Só a senhora tá fazendo isso. Até a estrelinha a senhora vai fazer. Filha desse jeitinho aqui, ó. Posiciona aqui comigo. Agora, ó. Quatro após. Fazer assim. Só que eu quero, ó. Que vocês fiquem com os joelhos na distância do ombro, tá? É um palmo, exatamente. Nós vamos fazer aquela parte... Eu já até fugi dos sete básicos, que eu vi que vocês estão indo bem. Então, vambora. Muito bem. Respira. Assopra. Travei. Ih, respirou. Voltou. Inspirou. Voltou. Três. Olhando pro chão. Quatro. E cinco. Termina o movimento. Respira. Assopra. Agora, sobe perna esquerda, braço direito. E respirou. Fechou. Respirou. Fechou. De novo. Mais uma. E a última. Condicionou. Joga o tronco pra frente. Joga o tronco pra frente. Fica lá embaixo. Respira. Respira. Muito bem. Aproximou. Aproximou. Vamos deitar de bruxo. Segura. Encosta um tornozelo grudadinho no outro. Vamos trabalhar um pouco mais a musculatura da coluna, que é a reclamação mundial. É dor na coluna. Então, o nosso trabalho aqui é pra relaxar ela agora, tá? Vamos forçar e relaxar. A gente vai subir o braço. Mantém lá em cima. Olha pra cima. E respira. O pé no chão? Pé no chão. Gruda o tronco no outro. De novo. Nossa, que horrível. Horrível, né? E a última. Relaxou. Joga o braço lá na frente. Relaxa o tronco. Muito bem. Afasta um pouco as duas pernas atrás. Nós vamos subir o braço direito. E a perna esquerda. E deixa aqui na frente o outro. Só isso aqui. Respirar. Três vezes, descer. Subir o outro. Respirar três vezes e descer. Olhando pra cima. Respira. Assopra. Subiu. Não, mantém lá em cima. Olhando pra cima. Aí, relaxou. O outro subiu. Respira. Aí, relaxou. Fica embaixo. Muito bom. Último movimento de hoje. Traz o cotovelo pra cá. Apoia a ponta dos pés no chão. Vai respirar. Assoprar. Tirar o abdômen do chão. Apertar o bumbum. Tirar. Esticar. A velha ponte. Tá? Vamos ver se dá. Respira. Vamos subir com consciência, hein? Respira. Assopra. Lá vem o abdômen. Apertou o bumbum. Tira. Tira o quadril primeiro. Agora o joelho. Aí, fica. Descira. Respira. Corta os ombros pra trás. Não deixa ele fazer isso. Mantenha ele aqui em cima. Não deixa fazer isso. Abre ele. Mantenha o bumbum apertado. Mantenha o bumbum apertado. Se não aguentar, desce devagarinho. Aí, relaxou. Só as lojas que parecem a da noite. Tá ótimo. Só umas duas horas, achou? Hã? A anima do brasileiro. Só umas duas horas. Duas horas vai começar a chorar. Lágrima do brasileiro? É. Ele vai depois. Ah, é. Eles estão querendo... Ah, gente. Eu não posso fazer comentário. Segura aqui embaixo. E aí, Sônia? Odiou? Não. Ai, que bom. É sério. Tá vendo? Tá tudo sério. Sobe. Respira fundo, vocês. Assopra. Respira de novo. Assopra. Nossa, meu cabelo tá ótimo. Respira. Assopra. Trava um pouquinho aqui embaixo, ó. Puxa. Eu quero que alongue aqui, ó. Puxa e respira. Assopra. Queixo no peito. Inspira. Mais uma. Desce um pouquinho mais. Joelho dobrado. Joelho dobrado. Encosta a testa lá no joelho. É a testa mesmo. Respira. Sopra. Respira. Número. Mais uma. Subir. Respira. Respira. Aperta o bumbum. Continua olhando para baixo. Respira. Abre o tronco Joga pro ladinho um pouquinho Inclinando pra trás Estica bem o braço Troca de lado, joga o outro Aí E pra acabar respira Sopra Tem um cachorro aqui Respira Segurou Namaste